Olá pessoal, eu sou Pedro Júnior, terapeuta naturopata. No último dia 27, nós tivemos um vestibular de superior em naturopatia. Tínhamos um número de inscrições e esse número de inscrições foi preenchido. E muitas outras pessoas quiseram também fazer as suas inscrições. Por esse motivo, a faculdade resolveu fazer, promover um novo vestibular para o próximo dia 7. Dia 7 próximo, agora de maio, nós teremos uma segunda chamada de vestibular para aqueles que ficaram de fora e para você que quer também fazer a sua inscrição não ficar de fora do curso superior em naturopatia. Você vai fazer isso ligando no telefone que está aqui embaixo, que também é o WhatsApp, conversando com o terapeuta naturopata João Dapper, que é o porta-voz da faculdade. Você pode perguntar para mim, Pedro, mas o que é necessário para que eu possa fazer a inscrição e cursar naturopatia? Você deve ter o segundo grau completo, ou seja, o ensino médio completo. Se você tem o ensino médio completo, você pode fazer o curso de naturopatia. Ele está no nível de extensão universitária e também de pós-graduação. Quem sabe você já tenha até aí uma graduação, você quer fazer uma pós-graduação, o curso de naturopatia vai se encaixar para você. Existem muitos profissionais na área da saúde que estão procurando fazer o curso de naturopatia em nível de pós-graduação. Pessoas que já trabalham na área da saúde e que querem ampliar o seu conhecimento, e o seu currículo acadêmico, estão procurando a instituição para fazer também o seu curso. E você que não trabalha na área da saúde, mas que gosta da área da saúde, sempre teve o sonho de trabalhar na área da saúde, você pode, tendo o segundo grau, trabalhar, ou seja, na verdade, fazer o curso de naturopatia. Pedro, esse curso, ele é reconhecido pelo MEC? O curso é, sim, reconhecido pelo MEC. Nenhuma faculdade seria maluca a ponto de colocar, apresentar a você um curso desse e não estar legalizada com o MEC, porque isso pode dar um problema muito grande para a instituição. Então, você não corre esse perigo. O curso de naturopatia, ele é inédito no Brasil. Outras instituições não têm o curso de naturopatia. Pedro, eu tenho mais de 40 anos, eu tenho 50 anos, ou eu já me aposentei. Eu poderia fazer esse curso? Claro que sim, você pode fazer o curso. Existem muitas pessoas com a idade mais avançada que estão procurando a faculdade para fazer o curso, porque não conseguem ficar parada. Existem algumas pessoas que se aposentaram mais cedo devido ao trabalho que elas tinham. E agora, pesquisando na internet, descobrindo essa coisa maravilhosa aí do natural, ou seja, de você resolver vários problemas de saúde por meios naturais, essas pessoas também estão fazendo as suas inscrições para fazer o curso, porque não conseguem ficar parada, e já tinham esse sonho de trabalhar com saúde há muito tempo. Visto até porque que esse é um curso de naturopatia, onde você vai trabalhar usando meios naturais para que você possa resolver problemas de saúde e para que você possa também prevenir problemas de saúde, que é uma das coisas mais importantes. Então, não perca tempo. No próximo dia 7, nós vamos ter a segunda chamada do vestibular para atender aqueles que não conseguiram fazer as suas inscrições, porque já tinha fechado o limite que foi proposto pela faculdade. Mas com essa intenção de querer colocar essas pessoas que ultrapassaram dentro do curso, foi aberto mais essa oportunidade, e você pode aproveitar essa oportunidade para fazer a sua inscrição também. Então, eu espero que você ligue e converse com o terapeuta João Dapper e possa fazer a sua inscrição para o vestibular no próximo dia 7. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho